Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui, se tocar na construção vocês vão ouvir do mesmo jeito, tá? Tô com o puto com essa construção aqui do lado, né? Que é sobre essa coisa que estão surgindo agora, que é nova esquerda. Eu, graças a Deus, eu nunca usei esse termo pra inferir alguém. Porque quem usa isso é retardado, mental, né? A nova esquerda, vocês são da nova esquerda, vocês acreditam em tudo, contra o Bolsonaro, contra o mito, contra o Deus Supremo e etc. Isso é coisa de retardado. Vou explicar pra vocês o que é realmente a nova esquerda, tá? Bom, quando a esquerda surgiu, não surgiu com o Karl Marx pra começar, né? Surgiu na evolução francesa, o Karl Marx veio depois, muito depois, né? Quase um século depois. E o Marx, ele fez o socialismo, o dito socialismo científico, né? Que, então, começa o quê? O socialismo começa visando a economia, a classe trabalhadora, a luta de classes, etc, etc, etc. Só que aí é o seguinte, os marxistas estavam começando a perceber que eles não estavam ganhando tanto no campo econômico e mudaram a tática. Agora nós vamos para o campo cultural. O que é o campo cultural? O que seria o campo cultural? Feminista, movimento negro, movimento LGBT, etc, e tal, né? Então, eles defendem essa nova esquerda, que surgiu na década de 60, uma revolução cultural, uma luta de classes e revolução cultural. Classes. Eu falo de indivíduos, tá? Porque eu acredito no indivíduo. Se eu acredito na força do indivíduo, eu não sou marxista. Tá? Sabe qual que é o problema? O problema é que boa parte da direita brasileira nunca leu Marx. Nunca leu um livro sequer sobre o socialismo. Não leu. Sabe qual que é a especialização dessa galera? Vê um monte de blog sujo, que eu vou dizer, eu vou dizer porque eu não tô mais com paciência com essa galera. Bloque sujo, que inventa um monte de coisa e sai por aí xingando quem discorda deles. Esses dias, por exemplo, eu falei que esse novo ministro da Justiça era amigo do Mófili. Fui falando que a minha fonte era Vozes do Confinamento. que loucura, que loucura, que loucura, né? Que coisa de gente maluca. E outra coisa, vamos lá. O Bolsonaro é uma das pessoas de direita, né? Ele não é a direita em si. Se eu, por exemplo, falo o seguinte, não gosto do Bolsonaro, mas eu gosto do Reagan, eu sou esquerdista? Se eu não gosto muito do Bolsonaro, eu sou... mas eu gosto do... da Tátia. Eu sou esquerdista? Ah, mas você acredita em mentiras quanto ao mito, né? Isso aqui, então você é de esquerda. Eu acredito em muita coisa que fala mal do PT, do Lula, e eu sou de esquerda por causa de... Aliás, voltando aqui, tem uma coisa aqui. Então, se eu acredito em uma coisa que vai contra o Bolsonaro, eu sou de esquerda, por que eu acredito em uma coisa que vai contra o Lula e não me torna de direita de novo? É pensar, é pensar, né? E tudo isso é capitaneado por um cara chamado Olavo de Carvalho, né? Que teve sua grande contribuição, obviamente, na direita brasileira, mas, nos últimos tempos, ele tá ficando doidão na cabeça. Né? Que fala, chega de conservadorismo, chega de... agora é militância pro Bolsonaro. E não sabe o que que é esquerda, não sabem. Boa parte da direita brasileira não estudou nada de economia, de filosofia, de história, de... Só o quê? Acredito em um monte de idiota que fala um monte de merda na internet. E fica falando que, ou não, outro é comunista, cara. Outro é comunista. Né? Se eu fosse comunista, eu não defenderia privatização. Né? Já viu comunista que defende privatização? Se eu fosse comunista, se eu fosse de nova esquerda, eu seria em favor do aporto. Eu não sou em favor do aporto. Se eu fosse de nova esquerda, eu não defenderia tanto o movimento feminista. Aliás, eu não atacaria tanto o movimento feminista. Né? Se eu fosse de nova esquerda, eu estaria bajulando o movimento negro por aí. Falando que zumbi foi um herói, que zumbi foi uma grande coisa, né? Então, vocês nunca vão me ver fazendo isso. Nunca. Então, é isso. Prestem bem atenção. Boa parte da direita brasileira não tem conhecimento de nada. Não estou falando que você não tem conhecimento. Mas uma parte da direita, infelizmente, está contaminada por gente idiota. Por gente imbecil. Tá? Então, vocês não sabem o que é isso que é disso. Vocês não sabem. Tá? Eu passei a minha vida inteira falando mal do PT. A vida inteira. Aqui na universidade onde eu estudei, os petistas, eles me odeiam. Me odeiam. Tá? Então, reflete um pouquinho do que vocês estão falando. Reflete um pouco do que vocês estão acreditando. Ah! Eu não posso me esquecer de comentar. Eu vi aí o negócio de gabinete do ódio da Joyce Hasselman. Por mim, quem investiga? Por mim, quem investiga? Eu nunca tive assim. Dos tempos pra cá. Eu não tenho tanto amor assim pela Joyce Hasselman. Quem investiga? Quem investiga o Carlos? Quem investiga a Joyce? Quem investiga? Investiga. Investiga. Ninguém está acima da lei, não. Então, essa é mais ou menos a minha opinião, gente. Sobre tudo isso que... Sobre esse assassinato de reputação que fazem sobre quando falam de nova esquerda. Quando falam de nova esquerda. Porque a maioria não sabe o que é. É isso aí. Se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Uma coisa que eu já estou pesquisando do vídeo aqui da nova esquerda. Né? Que eu peço permissão a página chamada Alã dos Panos. Pelo vídeo que vai o like agora, cara. Peço desculpas, mas... É um vídeo muito engraçado. A New Left começou a o quê? Criar perfis pra atacar o pessoal como eu. Tem lá perfil fake meu. Tem perfil fake da Bárbara. De tudo que você imaginar da lista aí de canais conservadores. Paula Marisa e etc. Ítalo. E o que acontece que teve aí um chamado Alan dos Panos. O maior deles. Como vocês podem ver aí no print. Ele até fazia alguns memes. Ele tinha um tweet fixado no Twitter dele. Sobre mim. Com musiquinha. Me difamando. Me chamando de cachorro. E você vê que tem até youtuber muito grande compartilhando. E aí quem compartilha? Alexandre Frota. Esse youtuber. E o pessoal da risada. Esculacha. Tinha um engajamento mais ou menos. Só tinha um engajamento maior. Porque grandes perfis aí. Grandes youtubers que se diziam conservadores estavam compartilhando. Tudo porque eu sou um defensor aí do governo. Governo é esse que eu lutei pra eleger. Por que que agora eu vou desistir? Porque aparentemente tem algumas falhas? Tudo porque as falhas? Isso. Mas enfim. Tchau.